Normalmente, quando acontece alguma coisa mais, assim, bastante conturbada, como essa, por exemplo, da operação da Odebrecht, a liberação, etc., como o Couto explicou agora há pouco, há uma cortina de fumaça para tentar desviar a nossa opinião. E parece que a cortina de fumaça que estão utilizando nesse momento é a tal da reforma eleitoral ou reforma política, sei lá o nome que tem. Couto, que pé está a tal da reforma política ou reforma eleitoral? Você tem razão, Herói, toda vez que tem uma crise, né, e que chega nos políticos, como agora está acontecendo na Lava Jato, eles inventam uma nova reforma política. A última foi feita não faz muito tempo pelo Eduardo Cunha, né, quando se fechou o cerco em cima dele, também fez uma reforma política, a gente nem lembra o que mudaram e tal. E dessa vez é mais grave, eles estão querendo inventar um negócio chamado lista fechada dos partidos, que é uma tremenda malandragem. Não vou entrar no mérito da ideia que alguns países adotam, mas nesse momento, no Brasil, do jeito que estão fazendo... Então me explica o que é exatamente lista fechada. É o seguinte, em vez de você votar no teu candidato, escolhe o nome e vai lá e põe o número dele, os partidos vão fazer uma lista. E quem vai fazer essa lista? Os caciques, que estão sendo alvos agora na Lava Jato. Por quê? Quer dizer, aí não aparece o nome dele? Não, aparece na lista. Aparece? Só que você não vota nele, você vota no partido, entende? E aí faz aquela lista enorme, cada partido tem direito a tantos nomes e tal. Os mais, o partido que tiver mais votos e tal, vai eleger mais gente, né? Então, esses caras vão se garantir, eles não vão ter que pedir o teu voto, eles vão estar lá em cima da lista. Porque se eleger um, é o cacicão. Se eleger dois, é o cacique, é o vice-cacique. Exatamente. Aí, primeiro que é isso, que é para salvar a pele deles. Segundo, que você impede a renovação das lideranças políticas, né? Porque os que já são atualmente parlamentares, que têm mandato, têm preferência. Ah, têm preferência? Os primeiros nomes todos têm que ser quem é que dá para a reeleição. Aqueles que querem se perpetuar no poder. Exatamente, exatamente. Agora, você acha que avança isso, não avança? Como é que é? Olha, hoje... Vai acontecer de madrugada, a gente dorme de um jeito e no dia seguinte eles aprovaram? Está uma bagunça tão grande que você não pode ter certeza de absolutamente nada. É um risco muito grande a gente chegar aqui na televisão, né? E dizer, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eles podem tudo. Desde o pessoal do Supremo, né? Os juízes de primeira instância, os políticos, os parlamentares, podem mudar a lei. Quando eles são alcançados pela lei, como estão sendo agora, eles mudam a lei. Isso também não é novidade nem no Brasil, nem no mundo. Porque na Operação Mãos Limpas, na Itália, que serviu de inspiração para a Lava Jato, já aconteceu isso também. Chegaram a prender 800 pessoas lá, políticos, autoridades e tudo. E aí mudaram as leis, né? Acabou tudo em pizza, ainda mais na Itália. Em Canelone, lá terminou tudo em Canelone. E aí terminou no Berlusconi. Em Berlusconi? Berlusconi, né? É isso que provavelmente vai acontecer aqui também. É aquele negócio de anistia do Caixa 2. Eles estão procurando um jeito de livrar a cara. Aí você pergunta, mas eles são capazes? E são. Já mostraram outras vezes. O problema é que isso aí, reforma política, é palhaçada. É uma reforma política para salvar os políticos. Não é para melhorar o sistema eleitoral, para melhorar a democracia brasileira, para facilitar a nossa participação. É o contrário. Agora, Coutinho, em São Paulo está marcado uma manifestação para domingo. É. E está voltado exatamente pela questão da Lava Jato, essas coisas. É, também. Em defesa da Lava Jato, contra a corrupção, mas tem uma diferença fundamental em relação à manifestação da semana passada, organizada pela CURT, pelos movimentos sociais. Eles defendem a reforma da Previdência. Defendem a reforma. Defendem a reforma. A CURT é contrária. É contrária. Aliás, o secretário-geral da CURT veio participar conosco aqui de uma série de debates, que a gente está fazendo aqui 8 horas da noite, chamado Ponto a Ponto da Reforma, e ele veio várias vezes aqui defender a posição da CURT. Pois é, a CURT faz manifestações contra a reforma da Previdência. E essa de domingo agora é dos mesmos movimentos que apoiaram o impeachment da Dilma no ano passado. O movimento Vem Pra Rua, Brasil Livre, são os mesmos líderes. Dessa vez não é contra o governo, ao contrário, é a favor das reformas, da Previdência, a reforma trabalhista. E vamos ver. Agora, Coutinho, uma manifestação dessa deixa os políticos preocupados? Ou eles não dormem? Eles não vão fazer o churrasco de final de semana porque vai ter manifestação? Ou os caras simplesmente não estão nem aí? Se eles estivessem... Estão nem aí? Vou usar a expressão um pouco, um pouco de vergonha na cara. Eles já não estariam dormindo há bastante tempo. Deveriam estar preocupados com não só as manifestações das ruas, mas das entidades, da população em geral. Eles estão se desmoralizando. Mas aí, eles não estão preocupados com a próxima eleição porque aí eles mudam e fazem o voto de lista fechada dos partidos. Nós entramos numa fase de vale tudo. É isso, senhor. Agora, a alternativa para não ter o voto de lista fechada é o chamado distritão, onde a campanha seria mais barata, uma vez que o deputado faria a campanha só no distrito de onde ele fosse... É isso, senhor? Isso também é uma fórmula que é adotada em muitos países democráticos e tal, inclusive na Alemanha, que eu conheço bem. Só que também aqui, isso já foi discutido outras vezes, já tentaram isso dois anos atrás. E não avançou? Não, foi derrubado pelo próprio Congresso que está aí. Porque eles não querem um negócio desse? Não, agora, qualquer coisa vale para mudar o jogo, a regra do jogo. Entre uma coisa e outra, lista fechada e voto de lista... Não, mas no distritão, eu vou saber em quem eu vou votar, né? Exatamente. E se eu vir o nome do cidadão lá na lista, eu posso não votar nele. E pode ter também um voto distrital misto, né? Que aí tem uma lista do partido, você vota no partido, mas também vota no candidato daquela região. Como na Alemanha. Como na Alemanha. Acho que a Alemanha é assim, né? Exatamente, exatamente. E lá funciona, né? Tem dado certo lá. Lá funciona, mas... É, mas o principal, só que eu acho que é o eixo central, é o respeito à lei. Sabe, eu morei lá há dois anos, né? Eu sou admirador da cultura alemã e tal. É direitos e deveres. Cada cidadão sabe o que pode e o que não pode. O que diz a lei e a Constituição. Isso vale para as autoridades e vale para os cidadãos. Para todo mundo. Aqui é o contrário. As autoridades, o pessoal lá em cima dá um mau exemplo. A cada dia a gente vê isso e isso se reflete na cultura que nós temos na sociedade. Quer dizer, vem para baixo. Exatamente. Tá bom. Tem alguma coisa que você se perguntaria ou não? Não, ainda poderíamos falar de mais coisas, mas eu acho que hoje houve um fato grave no país, uma decisão do juiz Sérgio Moro, do blogueiro Eduardo Guimarães, que é um blogueiro antigo, comentarista político, que foi levado coercitivamente pela sede da Polícia Federal por ordem do Moro, porque ele vazou uma informação no ano passado, veja como é o negócio dos vazamentos, né? Informando que a Polícia Federal ia à casa do Lula em março do ano passado para levá-lo, acabou indo para o aeroporto de Congonhas e tal. E esse blogueiro deu essa informação. Agora o Sérgio Moro quer saber qual foi a fonte dele. Por isso que ele foi levado. O que é contra a Constituição? Você só pode ser levado coercitivamente se você se recusar a se apresentar à polícia, né? Isso não aconteceu nem com ele e nem com o Lula no ano passado, né? Então isso é mais um exemplo da autoridade acima da lei, né? O juiz pode ter a maior importância, o ministro do Supremo, mas não pode ficar acima da Constituição. Houve uma reação muito grande hoje, que é um abuso de autoridade. Por isso também que não votam uma lei regulamentando isso. Toda autoridade, todo mundo tem que ter um limite, tem que ficar dentro da lei. Tá ok. Cochou, obrigado então. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.